Amanheci sozinho Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Sempre depois das feridas Nós nos amamos muito Dia e noite ações O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você partir assim Se te fiz acordar o perdão Volta pra mim Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Só não acordar um segundo Que você vai ligar O telefone que toca Eu te falo sem resposta Mas não descrita e explica O que eu vou te mandar Eu te amo e vou lutar Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Sou menino e meu amor É quem me faz crescer E me entrego corpo e alma pra você Sempre depois das feridas Nós nos amamos muito Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Um sentimento profundo Só não acordar um segundo Que você vai ligar O telefone que toca Eu te guardo sem resposta Eu te guardo sem resposta Mas não desliga e escuta O que eu vou te mandar Eu te amo e vou lutar Pra todo mundo ouvir É você é meu desejo de viver Sou menino e meu amor É quem me faz crescer E me entrego corpo e alma pra você Eu te amo e vou lutar Pra todo mundo ouvir Eu te amo e vou lutar 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 Legenda Adriana Zanotto